a gente a nossa receitinha do dia hoje tô vindo com mais uma receita usando a nossa base né cristal de açúcar olha esse aqui tá aqui quase no ponto de corte né aqui eu dissolvi a gente faz ela fica nesse formatinho aqui tipo um doce de leite dissolvi a metade né vocês viram aí rendeu 6 litros de cada litro desse eu tô voltando com outros produtinhos Vânia mas é fácil gente super fácil de fazer vou tá deixando o link de repente você entra nesse vídeo aqui tá Vânia eu não vi como você fez essa base cristal de açúcar vou tá deixando o link aqui na descrição super fácil de fazer com litro de óleo rende um litro e meio nesse formatinho aqui nos potinhos e eu usei aqui 750 gramas dissolvi e trouxe aqui para 6 litros né separei litro por litro e tô voltando agora com os produtinhos linkando tudo na descrição aqui da base aqui na panelinha são dois litros de água que já está fervendo gente então vai ser tipo assim fez a base não entra álcool e vocês vão ter todos os produtos para tá cuidando da casa aqui a gente vai colocar agora que nesse um litro dois litros de água a gente avalia com um litro no juízo um litro da base olha gente o bichinho que tá aqui vai ficar super consistente a gente poderia até para mais mas eu quero a gente vai fazer um limpa-alumínio aqui só a base e 50 ml ali gente eu ver se tá dando 50 ml ou sem o nosso limpador de limpador de alumínio limpa gente o céu avani rolou todas as línguas agora o nosso limpa-alumínio que a gente tá dando 100 ml do mercado qualquer marca então um litro da nossa base e 100 ml após a vani desenrolar a língua do limpa-alumínio do mercado gente simples assim é só isso vai vai mais coisa não vai alguma coisa para engrossar não vai conservante não porque mano que não vai conservante a soda né gente que entrou aqui vai conservar isso tudo aqui que a gente pode colocar aqui no final corante para dar mais por né ficou muito claro como já ferveu já que soubeu a base pronto simples assim agora vamos deixar por 24 horas esfriar e voltar na grossura e a gente engarrar tá bom eu vou deixar e volto com vocês a gente voltei aqui com vocês com o nosso limpa-alumínio ele já esfriou totalmente olha isso aqui a grossura que ele tá ele tá um grosso igual ele é do mercado só que ele engrossa mais com o passar dos dias então a gente não pode colocar bicarbonato nada nada aqui porque vai ficar nesse formatinho esse aqui é o detergente de limão já feito nesse mesmo formato usando o limão olha esse aqui olha a grossura que ele já tá olha isso aqui se a gente colocar é uma base muito concentrada colocar qualquer outra coisa que vai engrossar mais depois ele não sai da garrafa e vai pedir água olha isso aqui vendo esse que é o teste para fazer a base ficou perfeito então é como eu falei para vocês vamos deixar nessa grossurinha que ele ganhar a grossura que ele tem que ganhar e sair com tranquilidade a gente não precisar colocar mais água aqui na garrafa super concentrado o detergente limpa alumínio de limão e aqui na nossa base pode estar guardado por meses dissolvê-la nem deixar ela desse formatinho um ponto de corte dissolvendo e fazendo os produtinhos aqui aqui eu vou colocar um pouquinho de curante vamos deixar um azulzinho né é isso porque ficou muito claro e esse aqui é comestível viu gente vamos aqui isso vamos aqui ver o tanto vai ficar meio claro olha isso vocês viram ali né então vai ficar muito concentrado a gente por qualquer coisinha não vai sair sair vânia não vai sair depois da garrafa isso agora sim ficou num azul bonito a cor aproximada né do limpo alumínio que a gente usou aqui na receitinha então nessa base cristal de açúcar vai dar pra inúmeros produtos né pouco pouca coisa vai poder fazer olha isso aqui agora a cor e ter todos os produtos aí pra tá cuidando da casa e pra vender né porque aqui não precisa nem de conservante olha esse aqui mas é como eu falei com dois dias aí tava aquele formato ali e sem a gente precisar de colocar mais nada porque senão vai ter que colocar água novamente depois tá vou ter uma preparada aqui para a gente colocar nas garrafas a gente voltei aqui vamos engarrafar olha aqui chegar mais pra cá olha isso como a vânia falou pra vocês leve e grosso não queiram colocar mais nada aqui depois vocês vão voltar vânia eu quero colocar mais água eu vou sempre no primeiro momento deixar no formatinho que tem que ficar porque assim que ele pegar a grossura final ficar na grossura perfeita né o mesmo produtinhos com soda se a gente deixar ele muito grosso ele vem a babar depois vânia muitos entram aí vânia como que eu faço pra tirar a baba pra afinar meu sabão tá babando que deixou grosso demais não colocou a água que tava pedindo totalmente aí depois tem que tá voltando né como eu mostrei ele pra vocês terminei com ele nesse formato e se brincar vai pedir água tá bom eu vou terminar de engarrafar aqui já volto com vocês hoje a gente terminei de engarrafar o tanto que ficou bonito o tanto que ficou glicerinado coloquei dois litros aqui olha aqui a mesma garrafinha que eu tirei o restinho de cml do limpa alumínio já sobrou um pouquinho aqui então rende muito muito mesmo e dá pra arear muita panela e essa receitinha aqui gente eu vou passar ela todinha pra gorette gorette é apaixonada por estar curando panela né areando muito o restinho aqui que ficou na panelinha vou colocar uma vocês sabem né quando você vai espumar gente até a 13ª geração olha isso aqui só o restinho que ficou aqui na panela olha isso vou colocar mais um pouquinho que a mania foi rapou tudo aqui né gente que é que espuma como se ela pegou tudo ó agora sim olha isso aqui olha isso voltando que ele tá ensaboando que a gente gosta de espuma né gente colocar aqui perfeito então a receitinha dessa base vocês vão fazer né essa base cristal de açúcar e vai ter todos os produtinhos aqui eu só dissolvi né 750 gramas dela deu 6 litros nesse formato estou vendo né dissolvendo cada litro e trazendo produtinhos aí pra vocês e ficou olha que vou pra vender vocês sabem né que pra fazer essas bases a maior dificuldade é o álcool né então ele não entrou ao de repente você já entra nessa receita que fala nossa não entrou ao não entrou ao fazendo ela aqui entrou simplesmente açúcar soda óleo e água e trouxe nesse formatinho aqui pode tá deixando ela guardada né depois vem com produtos perfeitos aqui tanto pra venda né que não tem acesso ao álcool 70% ou etanol com 46 dá pra fazer né gente mas tem que tá vindo com tudo pela anti quente já dá mais trabalho espero que vocês tenham gostado do vídeo dá muito lá quando eu gostei da receitinha desse limpa alumínio vai me ajudar a gente os cachorrinhos batizando o vídeo se inscreva no nosso canalzinho da zona de casa vai entrando no vídeo dão no like viu gente é muito importante para receitinha crescer no canal siga o canal no facebook vânia aventura leandro no instagram vânia dicas caseiras e lá embaixo está o contato comercial do canal vou tá deixando o link gente da base de todos os produtivos que eu já fiz com ela descrição desse vídeo tá bom no mais fiquem com deus